Palmeiras e São Paulo no Pacaembu, Roberto Carlos recebe, avança e solta um palaço. Seis chances para Zete, Palmeiras 1 a 0. Veja aí por outro ângulo, gol de Roberto Carlos. Ainda no primeiro tempo, Rivaldo faz o lançamento. O zagueiro Rogério rebate mal. Paulo Isidoro engana Zete e é o segundo do Palmeiras, 2 a 0. No finzinho, Índio derruba palinha na área. Pênalti. André bate forte e diminui para o São Paulo. Tarde demais, final Palmeiras vice-líder, 2, São Paulo, 1.